Reagindo e começando mais um vídeo aqui pra vocês, meu querido. A gente vai assistir esse vídeo aqui agora, hein? Com o piloto de memes 13. Olha o canal South America Memes, vamos conferir aqui. Mas antes que eu ia ver aqui, a gente tá aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da noite. Continua mandando o vídeo lá pelo grupo, Facebook, Twitter e Discord. Se inscreveu na programação do canal, então capricha lá, beleza? E bora ver esses memes aqui, eu vou ver se tá bom, 3, 2, 1, play. Eu furo o balão que meu namorado me deu, mas saio uma fumaça azul. Ué, tem que saber só depois? Oxi! As ideias. Vem cá, pra mamãe ver como é que meu filho tá. Eita, como meu filho tá lindo! Deixa eu ver, a mamãe tá bom dia, como a mamãe quer a mão, que a mamãe comprou. Eita, vira de costa. Mãe, vê se tá tudo certo. Aqui a gente já começa a adentrar um ambiente mais hostil. Ai, eu gosto. Ei, maldandamento, não tem como. Porra! Ei, 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 ei. As ideias. Tá cagado. Tá assado, hein, mano. Além do arco-íris, o lugar que eu guardo, sem crer dormir, só eu sei chegar... Ah, é que é malucado o Big Brother, né? Arrepia, pinhá. A peixe. Não diz gama. Eita, porra! Vai levar o macarrão torreio pra levar, mano. Mano. Vai deixar essa... Ah, isso aqui é mais bonito, deixa ela... E aqui tem muita, né? Deixa ela ozinha, do tanto que ela é gostosa, deixa ela oz. Reclamou que eu dei dois reais, me chamando de pobre. Mas quem vive de tua ação é você. Tome. Calaram logo o gameplay, mano. Aí tu me fodeu, mano. Aí não tem minha resposta, hein, mano. Caralho. Vou nem até dormir sem essa, mano. Caralho. Qual é, mano? Eu tô brincando, mano. Que isso? Senhoras e senhores. Será que é pego, mano? Não adianta ficar nervoso, não, filhão. Olha aí o canto de painel, filhão. Olha aí, uma vez só, não é pra decorar, não, jogador. Você tá achando o que? Que o meu QI é avançado, mano? Não, a vida toda eu trabalhei de serbente e pedreiro. Tem bagulho aí. Tem que ter paciência, jogador. O Brasil é nosso. Eu vou deixar esse ser peixe, tá? O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Vai ser nossa, por fé em Deus. Tchau pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Brasil é nosso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh meu Deus, não é jeito Não é jeito Oxi Que... Que odário Estragou a brincadeira Trabalha com gameplay Vai morrer direto Já morreu Já Não precisa nem jogar Não precisa nem jogar Até que enfim As ideias dos caras Nossa Artinho Caramba Qual é possível Vai ficar chorando porque o cara falou que você não é capaz Tá escapando, tá tonto Oxi Vai que eu já tô sem paciência Vou te dar quebrada Oxi 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 E aí é foda-se Eu foguei, eu foguei, eu Eu foguei, eu foguei Fa taxes E aí é foda-se Você pode me ajudar Eu obtive uma técnica sobre isso aí, mano Eu tenho uma técnica Pra fazer o bagulho desse updown Com o meu curso Se eu comprar, vai saber não Então, galera, sempre foi comprado em memes 13 de lá no canal Sofre Marca Memes Comenta se achar nesse vídeo aí Continua dando vídeo lá pro meu grupo, Facebook, Twitter e Discord Se inscreva na programação no canal, ok? Vou deixar um vídeo aqui, ó Continua assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau, meu Deus do céu Falou, tchau